Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale Pessoal, o vídeo de hoje tá sensacional Eu fui batalhar com um cara e eu não acreditei Vou mostrar pra vocês, eu não sei se ele é o único Mas o nível 1 na Arena 8, pessoal Então se vocês conhecem esse cara Ou se vocês são esse cara Ou se vocês conhecem algum amigo que é nível 1 e está na Arena 8 ou mais Por favor, entrem em contato comigo e vamos conversar Eu quero fazer uma entrevista com vocês Mas olhem só pessoal, esse cara realmente é muito épico Vamos direto para o vídeo Então, aqui estamos Olhem esse replay, cara Eu não acreditei Eu estava dropando um pouquinho de troféu E eu já vou mostrar a vocês também que eu vou comprar uns baús aí Mas vamos lá Esse cara na Arena 8 Eu estava dropando troféus E olha o que eu encontro, velho Nível 1 Mas é claro que é muito gemado Porque o cara está cheio de lendárias, velho Cheio de lendárias Então o que ele fez, ele não upou nenhuma carta Mas as lendárias até mesmo no nível 1 são muito fortes E eu fiquei realmente, honestamente, com medo de perder, pessoal Ele já foi com um push aí, ó Spark com o Ice Wizard Cara, esse Mago de Gelo dá muito trabalho Mas eu esperei no último minuto, ó lá E joguei o meu gigante Eu fiquei com medo de jogar aí os esqueletinhos Porque se caso o Mago de Gelo acertasse um hit Antes do shot do Spark O Spark ia direto na torre Como ele tem o Dragão Infernal Que é muito poderoso Eu sempre fiquei jogando aí Bruxinha e esqueletos Porque, pessoal, o melhor contra Para qualquer Dragão Infernal É encher ele de esqueleto Ele não vai dar conta E não vai chegar na sua torre Aqui com o Lava Round Que é um muito perigoso no Clash Royale Não teve jeito Ele deu um dano bem legal aí na minha torre E principalmente aí Os Lava Pups Me deram bastante dano Eu quis economizar a Elixir Então eu não utilizei as flechas Então foi apenas uma opção minha Mas nesse ponto do jogo Eu falei, cara Já estou com medo de perder honestamente Porque até agora Eu não tinha dado nenhum dano no cara E ele tá aqui, ó Puxa de um lado, puxa do outro Puxa de um lado, puxa do outro E tava dando muito trabalho mesmo Mais uma vez Os esqueletinhos Cara, eu acho que pra mim É uma das cartas mais úteis no jogo Esses quatro esqueletos Dão muito dano E às vezes te salvam de muita coisa Então até mesmo quando a pessoa joga aí O corredor e etc E você, ah, tudo bem Que utiliza o esqueleto O cara vai lá e dá o zap Mas mesmo assim Faz com que o cara gaste mais Elixir na troca Então esqueletos realmente são muito recomendáveis E eu já notei que realmente Você ganha muito mais cartas nesse jogo Se por acaso você estiver fazendo o torneio E não apenas comprando nos baús Então o que eu vou fazer Pra upar o mais rápido possível E chegar aí com decks muito melhores Para trazer de conteúdo a vocês Eu vou dar uma farmada nos torneios Então vocês vão seguir tudo isso Aqui no canal também Mas olhem só Ele tem 11 de vida Eu já poderia nesse momento Ter tacado a flechinha Mas eu falei Cara, não é justo O cara é nível 1 Chegou até aqui Tudo bem que muito gemado Mas eu falei Cara, eu vou ter que ganhar Na marra mesmo E foi isso que a gente fez Chegamos E tá aí ó O GG vai chegar E vai dar uma porradinha na torre E foi Mas de qualquer maneira Cara, um salve muito especial Pra você JAA Ele está sem clã Então se ele por acaso Tivesse um clã Eu teria ido lá Pra fazer entrevista com ele Mas tá aí pessoal Eu nunca tinha visto isso antes Vamos voltar aqui E agora Eu tenho uma oferta especial Para abrir ó Elas valem muito a pena Quando elas aparecem no Clash Royale Se você tem que comprar gemas Tenho que lembrar a vocês pessoal Essa minha conta nível 8 Nunca até hoje Foi gasto um centavo de gema E vamos começar isso agora Porque muitos me pediram Douglas, traz os decks Melhores decks E eu vou trazer muita coisa Da gringa pra vocês Vocês sabem que aqui no canal A gente fala inglês Então eu vou conseguir traduzir Muita coisa que está acontecendo No competitivo lá fora E trazer pra vocês Se não se inscreveram Se inscreve no canal Mas vamos lá Vamos comprar essa oferta Porque vai valer muito a pena mesmo Então eu já vou comprar aqui agora Eu tenho um saldo já depositado No meu Google Play E pagamento com êxito E tá lá ó Vamos abrir o baú galera Vamos ver o que que vai sair Bárbaros de Elite Mosqueteiras Horda de Servo Morteiro Bola de Fogo Mega Servo E agora pessoal? E agora? Será que vem uma lendária? Será? Não veio Veio gelo Não utilizo gelo Mas de qualquer maneira Se couber em algum deck A gente vai trazer isso Por que essa oferta É tão legal pessoal? Pensem só Eu gastei 30 reais Mais ou menos E 30 reais Você compraria aqui Apenas 1.200 gemas Mas não apenas isso pessoal Ele te dá Mais 100 mil de ouro Então Daria mais ou menos 4.500 gemas O que vai me ajudar Essas 1.386 gemas Vão ser todas utilizadas Aqui ó No grande desafio Então eu vou dar uma farmada Eu vou aprender Algumas estratégias melhores Do grande desafio Porque se vocês lembram Eu jogava Clash Royale Bem no início Então minhas cartas Não estão tão atualizadas E principalmente Eu não sei muito bem Como funcionam Todas as novas cartas Então eu vou ter que treinar Muito contra elas Vou farmar Grande desafio E eu já ouvi falar Não sei se vocês já ouviram falar Deixem aqui nos comentários Me falaram o seguinte Que existe um bug Não sei se ainda funciona Do seguinte Ele mais ou menos Equaliza você Com pessoas do seu nível Não da sua arena Mas sim do seu nível De jogabilidade Por exemplo Se você entrar no grande desafio Perder 3 batalhas Entrar de novo Perder 3 batalhas Nas próximas vezes Que você for entrando Você normalmente Vai encontrar inimigos Mais fracos Mas sim Quando você chega lá Na nona Décima Décima primeira Décima segunda batalha Sim são oponentes Bem melhores Mas uma recomendação Que já me falaram É ir no desafio clássico Perder 3 batalhas E depois Vai pro grande desafio Não sei se isso funciona Eu vou testar E vou trazer tudo pra vocês Mas tá aí pessoal Já temos gemas Já temos novo conteúdo Aqui pro canal Então fiquem ligados E eu estou sem clã Sim Porque eu vou estar indo A clãs de amigos Clãs de inscritos Então se você ainda não se inscreveu Vai aqui no nosso tweet Tem o nosso instagram também Que vai ter muita novidade Então segue as redes sociais Segue lá no tweet Que você pode participar Aqui das nossas lives Mais uma vez galera Agradeço a todos Obrigado por ficar Até o final deste vídeo Continuem treinando E fui Azevedo E foi Azevedo Azevedo Azevedo